Uma coisa boa dessa máquina é que o nível 1, você pode lavar, por exemplo, alguns panos de prato, porque ele é bem baixo, então é para pouca roupa mesmo, tipo 5 camisetas, e que ela vai gastar menos água. Está no ciclo pano de limpeza, nível 1, já vai chegar no nível. Então, vamos lá. Eu dei um pause para colocar sabão. Tem um pouco de que boa e tem a outra agitação. Então, vamos lá. Mais uma toalha de mesa. Eu vou passar para o nível 2 e assim que ela completar, eu volto. Acabou de ligar, a toalha ainda nem molhou direito. Eu acho que é uma das poucas máquinas que me agradaram os 4 níveis de água. O nível 1 é muito baixo, bom, não tem o que reclamar dele. O 2 dá aí uma lavada legal. E o 3 também. E o 4 é aquela história, né? A máquina lotada de água. Ó, baixou o nível. É eu que faço a troca das agitações, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Poupas leves. E sim, meu pano de prato vermelho, desbotou, o pano de prato tem que ser branco. E sim, meu pano de prato vermelho. O vídeo anterior, que ela lavou e centrifugou, as roupas estão aqui na... Que eu coloquei enxaguar aqui na cereja, que lá deu nível alto. Aqui deu tipo meia máquina de roupa. E a vantagem de 8,5 kg também daria conta de lavar essa carga de roupa sem problemas. O top load gasta muita água e todo mundo sabe disso. Esse vídeo vai ser só lavagem. A centrifugação intermediária vai ser infinita também, igual a todos os outros. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?